Ah, eu tô andando com a minha mobilete, acabou o combustível na mobilete ou parou de funcionar, tipo, cabo da vela, alguma coisa assim, certo? O que você pode fazer pra chegar em casa? Tira a correia, tirou a correia aqui, pode pedalar ela igual a bicicleta, lógico, tem que ter a catraca, coroa, normal, pode pedalar, o motor não tá me girando, pode ir pra casa numa boa, certo? Ah, mas eu preciso chegar em casa, mas a mobilete parou de funcionar, viu? Mas eu preciso chegar em casa, como que eu faço pra eu chegar em casa se eu não tenho combustível, tá? Ou cabo de vela, alguma coisa assim, soltou. Tira a correia, pedala, entendo? A coroa ali, com o sistema de catraca, vai funcionar igual a bicicleta, é uma bicicleta, tá? Porque a mobilete é basicamente uma bicicleta, então você faz isso aí, que pode ter certeza que vai funcionar numa boa, tá? O importante é você conseguir fazer do jeito certo aí pra mobilete estar andando, tá certo? É uma dica simples, o motor não girou, essa parte aqui é o motor, ele não pode girar se não tiver óleo no motor, então, não pode girar se não tiver óleo no motor, se não tiver girando, não tem problema, tá certo? Mas sempre tira a correia, sempre, tá certo? É só um vídeo rápido, só de internet pra vocês, mas é isso.